Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A gente queria fazer um livro que tivesse todos os tipos de texto Todos os gêneros textuais Aí a coisa mais lógica foi Vamos marcar um almoço e a gente senta e conversa É, porque sempre o mais lógico é Sempre o mais lógico é isso Era texto, eu não tava na parada porque eu desenho É, ele foi lá só desenhando na mesa Aí enquanto ele desenhava na mesa No papel que cobria a mesa Enquanto ele desenhava lá Eu e a Blandina conversando A gente falou, bom, mas a gente precisa de um tema Um tema, o que pode ser um tema, um tema Aí ele solta essa Vamos derrubar os moais É, porque a gente tava com uma dúvida De como contar uma história Sem ficar assim, aquela coisa com o narrador Que é o que acontece sempre O narrador que vai contando a história E que o livro podia ficar parecido com coisa que já existe E que a gente não queria Então a gente falou, vamos fazer uma coisa meio bagunçada Contando os fatos Meio soltos de um texto independente do outro Mas precisa ter um motivo Por que, né? Que história Até então a gente não tinha contado história nenhuma A gente só tava bebendo, comendo, se divertindo E o Lolo desenhando E aí então uma história do que? Ah, então a viagem do menino Sei lá Mas outra coisa sem graça, né? Mais um livro de viagem Um livro de viagem Aí o Lolo derrubou Os moais Vamos pra Ilha de Páscoa, né? Um lugar bem assim A gente se reunia E basicamente fazia isso que a gente tá fazendo agora Falava besteira Ria E transformava aquilo E aí a gente falava uma bobagem Achando que era a maior bobagem E a outra falava Nossa, isso é bom E registrava Nossa, anota Anota E assim foi sendo construído o livro A gente fazia um tantão juntos Aí o que a gente não sabia como fazer A gente falava, então, aqui Livro e imagem Livro e imagem Que o Lolo faz Aqui O Lolo resolve Visualmente Tudo que a gente não sabia o que fazer A gente jogava pro Lolo É Vamos fazer isso aqui com texto Par lenda Que é pouco texto E o Lolo resolve Né? Ué E é isso aí É isso E assim a gente criou um livro cheio de buracos É Pra ele preencher Exatamente Com o desenho dele Fui preenchendo o buraco E aí? O leitor que amarre, né? Agora a tarefa do leitor Vamos dar tudo Entregar tudo de bandeja também Como diz o José Que tem sete anos Mas não dá spoiler Não vamos dar spoiler Você vai lendo A pessoa vai lendo E vai juntando as peças E vai construindo a história É Não precisa, né? Porque eu acho que hoje em dia As crianças fazem isso melhor do que a gente Eu tenho a sensação A vida deles é tudo melhor É tudo assim, né? Um e-mail Uma notícia Uma coisa Eles vão pegando E vão construindo uma história E o livro é mais ou menos isso É um mundo fragmentado Vai pegando coisas E pra se construir Uma narrativa É uma história de pedacinhos Que o leitor tem que juntar E tá muito engraçado E o livro tem mais ou menos todos os gêneros textuais, né? Mais ou menos tudo Tem receita, tem diário, tem notícia, tem história em quadrinhos Tem quadrinhos, ó Quadrinhos A gente fundou o Clube Pasmo Ah, a gente tem falado a fundação do clube Somos todos sócios fundadores do Clube Pasmo Clube dos Pais Sem Noção Centenas de membros Que nem sabem que são membros Centenas de membros Desavisados O Clube Pasmo Você tem que preencher um formulário O Clube Pasmo é paz Sem noção Você tem que preencher um formulário Com perguntas como, por exemplo Eu quero ser sócio do Clube Pasmo Porque preenche apenas com palavras Proparopsítonas Proparopsítonas E verbos na segunda pessoa do plural Eu gosto muito disso É uma resposta muito fácil, né? Mais falta estar tranquila de dar, né? É, por exemplo, você só vai Qualquer Pasmo sabe Você vai ganhar essa carteirinha Se você responder corretamente Se você compra cuecas ou calcinhas Com super-heróis Princesas estampadas Para o seu filho ou filha Mesmo depois De eles terem completado sete anos Eu acho bom Eu acho Eu acho importante, inclusive Eu não compro Porque eu costuro as cuecas Dos meus filhos até hoje Eu bordo com coraçõezinhas O nome Porque vai que perto Por isso que você é sócia fundadora, cara, bandina Então é isso A gente queria convidar todo mundo Para conhecer o livro Sério e profundo Risada garantida O seu dinheiro de volta Só não cobra, tá? Mas a gente acha que vai dar tudo certo Mas a gente acha que vai dar tudo certo Mas a gente acha que vai dar tudo certo